Todo mundo gosta de brinquedos, e alguns deles são tão legais, tão legais, que nem parece que foram feitos para crianças. Conheça hoje os 7 brinquedos legais que você precisa ter. Roda a vinheta! E aí, pessoas do YouTube, eu me chamo Ronan Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal ManacX. E véi, não se esqueça de deixar seu like também, se inscreva no canal para não perder as novidades. Beleza? Então, bora para o vídeo! Em sétimo lugar, Bugatti Veyron Elétrico. Se você for um moleque de 5 anos, esse brinquedo será seu único objetivo na vida. Imagine você passar pela pequena que você gosta com o Bugatti Veyron Elétrico. Te perfuma com a Colônia Kids mais deliciosa que você tem. Dá uma limpada na chupeta e já era, babai. É só levar a gata para dar o jolê. Além disso, ele vem com um MP4, pedal extra para os pais, caso o moleque queira correr demais, e luzes LED. Se você quiser tirar onda aí na sua creche, esse brinquedinho custa 150 mil reais. Em sexto lugar, Aquapod. Se você sempre sonhou em ser astronauta, mas seus pais não te mandaram estudar na... bem... NASA? Esse brinquedo loucão foi feito para você. O Aquapod é um lançador de garrafas estilo foguete, e o bagulho é muito simples. Coloque ela pela metade de água, injete-a através de uma bomba manual, acione o gatilho e corra pela sua vida para evitar que a garrafa te acerte. Não sei por que é divertido lançar uma garrafa no ar, mas eu quero um desse. O foguete de embalagem PET pode passar dos 15 metros de altura e custa 70 dólares. Em quinto lugar, Pocket Racer 2.0. Esse brinquedinho da hora vai fazer as corridas dos games irem a outro nível. O Pocket Racer 2.0 é um carrinho que interage com o seu tablet. Dessa forma ele pisca, muda de cor, amortece os buracos e até explode se jogarem um míssel nele ou se a batida for feia. O efeito de tudo isso é incrível, e se você quiser comprar um desse, está custando 29 dólares na Amazon. Em quarto lugar, Personal Robot Switch. A Personal Robot Switch é um traje que pode erguer fácil mais de 500kg, dando super força a quem lhe veste. Então, se você sofre bullying na escola, como a dessas não terá mais problemas? Porque, bem, ninguém vai mexer contigo. Embora ainda seja meio lenta, é da hora. Fazendo os apaixonados por ficção científica chorarem de alegria, existe a versão infantil e adulta, custando a bagatela de 40 mil dólares, comprando direto com a empresa japonesa AmiAmi. Em terceiro lugar, Caminhão de Bombeiros Land Rider 503. Esqueça aqueles carrinhos de brinquedo furreca que você tem que fazer o som com a boca, pois já inventaram algo muito mais divertido, Land Rider 503. Ele é totalmente controlado por controle remoto, possui escadas, sirenes que imitam o som real de um carro apaga-chamas e canões de água e espuma para apagar as labaredas com mais eficiência. O brinquedo é ultra-realístico e acompanha o caminhão-tanque para você fazer aquele resgate emocionante. Quanto custa essa brincadeira? Apenas 430 reais. E aí, vai encarar? Em segundo lugar, a Rover Camera. Já está na hora de você aposentar aquele pau de selfie, pois inventaram algo muito mais moderno, a Rover Camera. Ela é capaz de capturar fotos e vídeos de ângulos únicos. Para usar é simples, basta abrir e soltar que a danada sai voando. O brinquedinho conta com uma câmera de 13 megapixels que filma em 4K e possui detector de face. Essa pequena máquina possui um processador Snapdragon quad-core de 2.3 GHz, que lhe permite fazer cálculos complexos. A Rover Camera é a primeira câmera voadora do mundo 100% automática, possuindo uma inteligência artificial que lhe permite seguir seu dono. Em primeiro lugar, o Gears. O Gears é uma empresa que está criando modelos feitos completamente de madeira, que se encaixam com um quebra-cabeça, Sério, não é usando nenhum tipo de colo ou parafuso? Veja que da hora esse trem. Que demais! Todo o mecanismo é complexo, belo e rico em detalhes. O trem possui até uma escada. Ai, que delícia! O funcionamento dessa treta madeirítica é a base de corda, igual o relógio da minha avó. No total, o Gears possui 10 modelos diferentes, todos feitos com peças de alta qualidade. É claro que acompanha um super manual bem explicado e com fotos coloridas. Sem ele, seria impossível botar esse quebra-cabeça de madeira. E aí, ô munhecos, qual desses brinquedos você gostaria de ter aí na sua casa, mano? Deixa aí nos comentários. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like. E aqui do lado tem os últimos vídeos do canal Manac X que estão sensacionais. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.